E aí, baixinhos? Eu sou a Xuxa... Aquelas... Xuxa em my heart forever. E aí, galera de Buenas... Nossa, eu nunca fiz assim. E aí, galera de Buenas? Eu sou a Luísa Aparentes e você é bem-vindo pra mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu tô pink, bem barbizinha, toda trabalhada no... Qual que é o nome dessa... Qual que é o nome dessa cor? Pink? Pink, traduzido pro português. Gente, me deu branco dessa cor. Não é possível. Eu juro que deu branco. Eu vou pensar na internet. Rosa! Rosa! É rosa, pelo amor de Deus. Não sei como eu esqueci essa cor, gente. Sabe quando dá um branco do nada? Já deu de vocês? Então acabou de dar em mim. E aí, então, uma homenagem ao outubro rosa. Eu mudei de cenário porque tá em construção. Eu quero fazer um cenário muito legal naquela parede lá, que vocês sabem o que é. Ao menos que você seja com inscrito novo. Então, se você é um inscrito novo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque você não vai se arrepender de se inscrever nesse canal lindo, maravilhoso, blá, 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 blá. Enfim, eu tô aqui nos tijolos. Porque hoje vai ter playlist. Porque faz muito tempo que eu não faço uma playlist sozinha, porque a última playlist foi com o meu namorado, foi tipo meio que uma trollagem, nem foi uma playlist muito séria. Então, eu vim trazer playlist. E essa playlist vai ser, tipo, das músicas que eu tô ouvindo no momento. Tipo, não vai ser nada de funk, porque eu sempre faço um pancadão. Mas pode ter funk nessa playlist também. Eu só vou pegando das que eu tô mais ouvindo, assim. Tem música de todo tipo. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês minha playlist topzera. Gente, pra quem me segue no Instagram, sabe que eu não sei fazer delineado. O que que é isso? Eu quero ficar nua. Pra quem me segue no Instagram, sabe que eu não sei fazer delineado. Toda vez que eu tô de TPM, tento fazer delineado, eu choro. Porque eu choro de TPM, tipo, por tudo. Meu, eu acho que, tipo, eu acho que esse delineado até deu um pouco certo. Tipo, de todos os que eu já fiz na minha vida, esse foi o que mais deu certo. Aí vai vir várias maquiadoras comentando que bosta de delineado, Luísa. Vocês podem me deixar que eu tô feliz com o meu delineado. O importante é eu estar feliz. Se você não me segue no Instagram, é Luísa Parente. Pode estar seguindo, porque você não vai perder nada. Gente, já perceberam que eu uso bastante a mão? Você não vai perder nada. Dá até pra fazer um toque. Falando em toque, eu e minha melhor amiga, a gente tinha um toque quando a gente era pequena. Quem nunca teve um toque com a sua amiga, né? Mano, eu mudo de assunto muito rápido. Era pra ser uma playlist, olha, eu tô contando do toque entre eu e minha amiga da infância. Mas olha como era o toque. A gente tinha 5 anos e a gente se achava a topzera do rolê. Bate, rebate, se liga que eu sou Paty. Joga por purina. Ai, menina. Pelo amor de Deus, gente, não fique me zoando por causa dessa cena. Não precisa sair do vídeo por causa dessa cena. Eu juro que não vai ter mais nada traumatizante, assim, a esse ponto. Como a minha mãe não tá em casa e eu não posso pegar o celular dela, eu peguei o repédio do meu irmão. Tipo, ele é bem discretinho, assim. Mano, meu irmão não tem YouTube baixado. Eu não acredito numa coisa dessas. A primeira música dessa playlist, que é a playlist mais linda do YouTube. Ai, gente, esqueci de falar. Esse é o meu primeiro vídeo de cabelo curto. Tipo, eu cortei o cabelo. Meu cabelo era aqui, ó. Pra quem é novo. Aqui, ó. E agora eu cortei ele curtinho. E, tipo, eu cortei ele aqui e ele já tá aqui. Tipo, em menos de uma semana. Eu tô bolada, porque eu queria meu cabelo curto por um tempo. Eu entro aqui no YouTube do meu irmão. De férias com ele, de férias com ele. Nem sou eu que uso esse iPad, não. Nem sou eu. Calma aí, gente. Eu vou ligar o ar, senão eu vou assar aqui. Eu vou virar um ovo. Um ovo? Por que se eu assasse eu viraria um ovo? Melhor eu ficar quieta. O meu controle não funciona, cara. Não é possível. Esse ar deve estar no 20... 25! Meu filho, vamos pro 18. Fui ali fechar a janela, porque depois estrago o ar. E quem apanha, quem fica ouvindo na orelha, é só eu. Dois aparentes. Primeira música da playlist é uma música romântica, melancólica. Fiquei só apaixonada. Mentira, gente. Eu comecei a ouvir essa música ontem. Mas, sério, eu tô amando o real. Melim, ouvi dizer. Sim, Melim é aquela banca que faz... Aquela banca? Meu Deus, quero cinco figurinhas. Melim é aquela banda que fez aquela música... Meu abrigo... Eu... Esqueci agora como é. Lua, sol e o mar... Pra viajar... Você é a razão... Então, é os mesmos criadores, só que é outra música. Quero dar uma pausa, que eu não vou cantar. Que eu vou dublar, porque aí eu me sinto cantora, sabe? Parece que sou eu cantando e eu fico me achando. Eu faço isso no banho, eu coloco a música e fico. Testem isso em casa, juro. Parece que você canta bem. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama, faltariam chicas. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Ouvi dizer que existe um paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Queria dedicar essa música ao meu namorado, se ele estiver vendo esse vídeo. Te amo. Próxima música é aquela música que quando você tá na baladinha, na rave, sabe? Ou você pode fazer a rave no seu quarto mesmo, que é o que eu faço na minha vida. Porque eu não saio de casa. Apaga a luz, pega seu copão. Pode ser um copão de plástico qualquer que você tem na sua casa. Coloca um óculos escuro pra fingir que tá na rave e vai. O nome da música é Dancing. Sim. Dancing. Dança da minhoca. Muito boa, muito boa. Agora é um funkzinho leve, tipo Kevinho, sabe? Aquele funkzinho que, tipo, não é... Vai, coloca a boceta no pão. Não é uma coisa muito putaria, assim, mil graus. Mas, sabe, eu gosto. Tô ouvindo bastante. Detalhe, a coreografia dessa música é, tipo, é você lá no chão que canta assim, ó, sabe? Tipo, é a coreografia da dança. Tipo, a Lecha, que a cantora tá aqui fazendo a coreografia e todo mundo faz a coreografia. Aí, eu, muito dançadora, né? Dançadora. Dançarina, pelo amor de Deus. Eu vou muito dançarina, fui tentar imitar a coreografia. Eu aciona o chão. Meu, voltei com uma dor no joelho. Como que essas pessoas conseguem? Não é pra mim, não. Juro, meu joelho ficou travado. Eu fiz três quicadas. Eu fiquei... Caralho. Agora eu vou colocar uma sofrência. Pra aqueles dias que a gente tá de TPM e não tem requeijão em casa e você começa a chorar porque não tem requeijão em casa. Você pode ouvir essa música. Largado as traças. Largado as traças. Olha a música. Você já sabe que isso foi largado as traças. Que é do Zé Primo e Cristiano. Mentira, é Zé Neto. Aquelas. Nem pode fazer piada com nome, né? Porque o meu nome é Luiz Aparente. Eu só que menos pode usar com nome e tô aqui zoando. Nem sei se isso é a rocha, mas tudo bem. E a música. Ai, gente. Dá até vontade de chorar, sendo que eu nem tô sofrendo. Você pode até acabar de ganhar a Mega Sena. Se eu ouve esses sertanejos melacolólicos, você fica aos prantos. Mentira, se eu ganho essa Mega Sena, eu não ia mais chorar por nada. Agora eu vou colocar uma musiquinha mais vibes. Que é Girls Like You, do Marron Five. Gente, eu ia tentar cantar a música, mas eu percebi que a letra é muito difícil. Então eu não sei cantar em inglês. Então eu vou ficar só na brisinha da dança. Pra não passar mico. Porque vai que eu viro meme, né? Aquela que não sabe cantar Girls Like You. Agora uma eletrônica mais, tipo, vibes também. Que é pra você ficar naquela rave. Naquela rave. Eu ia falar rave, Jesus Cristo. Vocês podem ver que eu não sou muito, tipo, gringa, assim. Se você for fazer rave com alguma dessas músicas, em casa mesmo, pode me marcar no Instagram. Que eu vou repostar você dançando com o seu copo, com o seu óculos. Com alguma música dessa playlist. Marca lá, Luiz, aparente, que eu vou colocar no meu stories. In My Mind. É o nome da música. Pega a pipa, puxou a pipa. Agora sim eu vou meter um traps, assim, do nada. Sertanejo mandei um traps, só pra não ficar uma playlist bem diversificada. A música do Matoê, quem manda é a 30. Quem manda é a Luiz, a porra, aquela... Música Ai, mano, esqueci a música que eu ia colocar. Agora a última música da playlist, não menos importante. Tá foda, do Vitão. Tá foda mesmo, Vitão. Eu concordo contigo, mano. Tá foda. Foda, depois que cê foi embora. Nenhum meu sambar de roda. Mas tem graça sem você. Malandragem é reconhecer. Tá foda. Mentira, gente. Não vai ser a última que eu quero empiar mais uma que a cara me lembrou. Porque o Vitão colocou na música dele bilhete. E eu lembrei de uma música que eu adoro que é bilhete. Eu tô sentindo que o cor desse iPad tá ofuscando o meu brilho. Música Gente, vocês estão ligados. Se você me segue, que eu sou meio bipolar. Então eu vou querer acrescentar mais uma mesmo, entendeu? Gente, acabei de ver a música. Ela não tá aqui nesse aplicativo. Enfim, como eu falei, eu sou bipolar. Então não vai ter outra música. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais playlist, comentem aí embaixo. Eu tô muito sem ideia pra vídeo. Então se você tem alguma ideia de vídeo legal que vocês querem que eu faça. Sei lá, trollagem, playlist, desafio, sei lá. Me falem aqui nos comentários. Ai, olha minha unha, gente. Tão fuscando meu brilho. Beijo! Ai, cara. Gente, eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. É que eu sou leonina. Sabe como é. Música 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 Música